Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação análise aí de uma coisa que vocês adoram, que é vídeo comentado aí do Casa das Primas, entendeu? Eu não sei se esse vídeo tá saindo no sábado, no domingo, FUERAS! Independente de qualquer coisa, deixa o like maroto e se inscreve, tá ligado? Eu acho que a parada é o que, mano? A gente conseguir entender que esse tipo de conteúdo aqui é um conteúdo de opinião baseado nas minhas vivências, tá ligado? Em relação ao que o Casa das Rimas deu como opinião deles sobre determinado assunto. Eu falo isso porque em determinados vídeos aqui do Casa das Rimas que eu reagi e analisei, muita gente fica falando, ah, o Baweb quer ser o senhor da razão, fica apontando os EK, não sei o que, não é na família, não, eu só tô dando a minha opinião, tá ligado? E isso aqui é meu canal, então tem que dar a minha opinião. Eu não vou pegar aqui e ficar fazendo assim, olha, que legal! Com a maioria dos canais de reação, quem tá forçando a reação, e aí chegar e falar 10 segundos, vai isso mesmo pra mim, eu até me juntei, deixa o like, não. Então, aqui eu falo pra caralho mesmo, fechou? Bora ver esse vídeo aqui. O Abdala é tudo isso? O hype meteórico. Vídeo delicado, vamos ver. 3, 2, 1... Como o Abdala MC alcançou um hype de forma tão meteórica? Por que ele mandou muito melhor na aldeia do que nas outras grandes de São Paulo? O que que dá pra esperar e onde que pode chegar a um MC que veio do puro underground e chegou no mainstream das batalhas do Eixo? Eu sou o Zeká, esse é o canal Casa das Rimas, fica comigo porque nós precisamos falar sobre o Abdala MC. Abdala! A voz do Coringa. O que pouca gente fala sobre o principal destaque do Abdala, que é a técnica vocal, é que qualquer artista pode explorar isso. Um exemplo que é meio parecido é o próprio Medina, que dá uma brincada com os timbres de voz de vez em quando, e até enfrentou ele na estúdio de 16 dias. Mas mesmo que, entre aspas, qualquer um possa usar esse estilo, não vai ser qualquer MC que vai hypar como ele tá esperando agora. Porque junto com a voz, a imagem que ele passa é bem exótica, com o estilo de rima quase sempre zoando e tirando uma onda. É uma combinação que faz a batalha ir pra um lado meio caótico. E deu certo. Agradou muito o público esse diferencial de não ligar tanto pro resultado, e sim pro show diferenciado de fato. A única coisa que eu acredito que ele podia fazer diferente, seria não usar essa alternância de voz sempre. Não só pela questão de forçar muito a garganta quando usa em todos os versos, mas também pela efetividade das pantes de fato. Muitas vezes o público não consegue entender o que é dito na construção, e às vezes falta ar pra soltar a última rima. Justamente porque ele mantém essa alternância de voz durante todo o round. Quando eu vi ele rimar pela primeira vez, eu percebi que era proposital, mas eu nunca imaginei que fosse tão distante da voz original, o que fez com que eu ficasse ainda mais impressionado com esse cara. Mas minha voz, mano, é tipo mais do que mais técnica vocal, tá ligado? Tudo que eu aprendi sobre música, aplicando isso em cima do rap, tá ligado? São técnicas ali que você utiliza com qualquer grupo de igreja, na igreja, sabe, coral, você aprende muito a utilizar a voz assim, por exemplo, a voz de cabeça, né, que eu não vou conseguir usar agora, mas a voz de peito, ou se forçar com o diafragma, você consegue ter um posicionamento de voz um pouco melhor. E aí você passando isso pra rima, fica um bagulho bacana de escutar. A Batalha da Leste de Londrina, que é onde ele despontou, é um dos maiores exemplos de trabalho sério e competência, principalmente audiovisual, que a gente tá vendo atualmente fora de São Paulo. A qualidade técnica dos MCs já tá aumentando, até porque onde tem hype, os melhores também começam a colar. Mas é quase impossível sair direto do interior e conseguir manter o mesmo desempenho e resultados nas maiores do Brasil. Não querendo desmerecer, mas os resultados do Abdala em São Paulo, por enquanto ainda são inexpressivos, tirando a aldeia de dupla, que eu já vou comentar daqui a pouco, ele acabou caindo na primeira fase na maior parte das batalhas que ele colou. E é super normal que isso fosse acontecer, até pela falta de ritmo em alto nível, que ele se deparou tanto na Estudantes, como na Norte, como na Rosa. E depois eu vou comentar porque esses resultados nem são um problema de fato. Mas aí entra a participação dele na aldeia, onde ele conseguiu desempenhar bem melhor que nas outras. Cara, eu achei igual, mano. Na edição de dupla, o Mike também ajudou muito a manter essa atmosfera favorável pra Abdala. Mas além disso, o público da aldeia naturalmente é mais propenso a abraçar as ideias que ele costuma trazer, justamente por ser esse público mais povão. Então ficou um clima mais propenso pra ele mandar melhor. Eu fico muito curioso pra ver como é que ele se sairia numa batalha maior, tipo um interestadual, uma batalha de pau, com a plateia um pouco mais afastada. Mas claro que tanto eu como o público geral ainda viu pouco, e não tem como definir de fato, só por esse recorte, qual vai ser o futuro do cara, como eu vejo muitos querendo fazer. Mas no fim das contas, dá pra ver que existe muito potencial ali, e que precisa ser lapidado. Mas que personalidade e autenticidade é uma coisa que parece que nunca vai faltar. Verdade. A vertente. Uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui nesse canal, é que diferente de antigamente, você não precisa mais ser o melhor, o brabão pra se destacar. E se você não for pelo caminho competitivo, não é o fim do mundo. Até porque o campeão é só uma pessoa, enquanto existe toda uma cadeia de talentos que ficou pra trás, pra esse cara poder chegar no pódio. A maioria dos cortes dos versos do Abdala que estouraram, ele nem chegou a vencer a batalha de fato. Mas alguém acha que ele se importa com isso? E nem devia se importar mesmo. Nesses casos, o vencedor nem é o que importa no fim das contas. Os MCs que vão pra um lado mais humorístico, ou são mais showmans, tendem muito mais a fazer a melhor batalha da noite e furar a bolha, por que não, do que serem multicampeões e os caras a serem batido. Aquele rugal que ninguém quer cair na chave. É quase um hack das batalhas. Mesmo sem necessariamente vencer, o MC consegue uma mídia muitas vezes até maior que o do campeão da edição. E eu não acho que por esse caminho seja mais fácil, em comparação com a forma competitiva. Ou que o MC seja menos por rimar nesse estilo. Mas é um fato. Se a gente pegar na história, até tem exceções. Mas via de regra, quem se destaca por rimar zoando, e faz com que isso faça parte da própria identidade, dificilmente vai ser um multicampeão de fato. E eu posso trazer alguns exemplos de épocas passadas. Budi Poki, Lia, Christian, Mike, Johnny. Cada um é muito distinto em relação aos outros. Mas todos eles vão pra uma linha menos séria na maior parte das vezes. Mas todos ganharam bastante título. E a gente também tem exemplos mais extremos, que foram ainda mais de cabeça nesse estilo. Como o DRECA, o Moita Teta, o Brinquedo, o GA. E hoje em dia, isso ainda não muda. Brinquedo gelado. Perigo gelado. Todos são MCs bons. Mas assim como o Abdala, o objetivo final não precisa ser a vitória. Todos eles marcaram a história do Freestyle Nacional. E se tivessem ido por outro caminho, talvez não tivessem chegado tão longe. Mas assim, eu quando eu voltei, mano, eu falei, mano, tipo, eu fui totalmente contra a visão da rapaziada no momento. Tipo, de só matar, 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 vou arrancar tua cabeça. Eu tô entrando nesse pique agora, mas quando eu voltei, eu não tava nesse pique. Aí a rapaziada veio me matar, e eu falava, e aí, mano, eu falava, só tem essas ideias, tal, eu pegava nessa. Porque eu acho, mano, a rima é você se divertir, parça, independente de tudo. Quando você sente que você deu o seu melhor, tá ligado? Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo, isso é bom, tá ótimo. Agora, tipo, ficar reclamando, chorando, chororô, pra mim, não chora não, é isso, perdi, perdi, ganhei, ganhei, vida que segue. Eu acho muito doido, porque quando eu era Aladdin, quando eu rimava com o vulgo Aladdin, eu era muito focado assim, pá, preciso mandar punch, atrás de punch, construir um verso assim e tal, tal, e tem que ser certinho, tem que ter toda uma construção, uma elaboração, e eu, realmente, eu ganhava muito mais batalha, quando eu usava o vulgo de Aladdin, quando o de hoje. Hoje, mano, minhas batalhas viralizou tudo, a maioria, eu perdi, a maioria das batalhas, eu perdi tudo, eu só chegava lá e falava, mano, vou fazer isso aqui, pá, eu fazia e falava, gostei, tchau, se eu ganhei, se eu não ganhei, eu fiz o que eu queria fazer. Eu acho muito brabo o fato dele não ter precisado, necessariamente, de SP pra chegar no reconhecimento até aqui. Isso foi foda. Muito por conta do próprio TikTok e da Batalha da Leste, tá fazendo esse trampo fino de edição, que faz a gente lembrar e pensar, quanto os Césars, Dudus, Big Mikes e Guris, e Abdalhas, a gente não deixa de conhecer, justamente por não ser feito em outros lugares, esse mesmo trampo que o pessoal do Londrina tá fazendo. Mas o que eu acho mais diferente no Abdalha, é que parece que ele sempre tá se divertindo demais, quando ele tá rimando, e é muito louco ver isso, principalmente se a gente olhar pra maior parte do cenário, que é tão competitiva. Mas qual que é a tua opinião sobre o Abdalha? Cara, é complicado. Tem um futuro promissor? Ou a gente precisa ver um pouco mais, pra poder tirar uma conclusão? O que você acha do estilo da voz desse cara? Deixa tua opinião aí nos comentários. Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, e muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e valeu! O que você acha da voz da Abdala, no final? Sabe o pai que você falou? Eu nem sei. Vou precisar pegar a missão. Sabe de qual é a quina disciplina? Você nem me conhece, eu sou da quebrada. Não vem forjar minha vida. Se não tem pai, tudo bem, porque hoje eu sou teu carrasco. Você quer que eu coloque no meu nome? Vem que eu considero seu quadrado. Se você não me creia, eu sou o meu carrasco, cara, vamos lá, o Abdala, moleque super gente boa, conheci ele, Nona Rosa, convidei ele pra colar Nona Rosa, conheci ele pessoalmente lá, é um moleque muito gente boa, dá pra ver que ele tem uma pureza, no sentido de ainda não, talvez, se familiarizar, ele conhecer de fato, a cena da parte da competição, das batalhas grandes, aí ainda existe essa pureza, que é uma pureza que eu vejo muito, de quem vem às vezes do interior, da baixada, de outros estados, quem não conhecia ali o, onde tá o centro da visibilidade, e a pessoa vem com a outra cabeça, só que cara, eu vou ser bem sincero, ao mesmo tempo que existem outras possibilidades de hypá, nem sempre isso vai ser uma coisa boa a longo prazo, pode ser boa se o cara deixar de ser MC, tá ligado? Se ele focar numa parte empreendedora, se ele focar, às vezes até em ser humorista, ou a qualquer coisa, influencer que seja, ou se ele se dedicar à música, mas se o cara quer ganhar batalha, se ele quer ser um MC foda de batalha, pisar no nacional, competições assim, aí tudo que o Abdal está fazendo, não é o mais indicado, tudo que o Schuller está fazendo, por exemplo, não é o mais indicado, o que o próprio Shamuel está fazendo, não é o mais indicado, é que o Shamuel ainda, no caso dele, ele não hypou pelo estilo de rima, ele hypou pela estética, tá ligado? Ah, mas o vídeo dá aqui, não consegui, tá ligado? Aqui é o bagulho da Forbit lá, tipo assim, aquilo foi uma questão que deu um boom, mas o Shamuel, ele é um cara que hypou, digamos assim, por rima, é um contexto geral, é o todo, é o Shamuel, é o estilo, é o Cid na cabeça, é aquele estilo com delineada, que não sei o que, é uma soma de fatores, tá ligado? No caso do Abdala, especificamente, é o estilo de rima, ele rima de um jeito específico, portanto, algo que faz ele crescer, midiaticamente, é a mesma coisa que faz ele perder batalha, aí o Zeka deu uns exemplos aí, que 90% não cabe em igualdade o exemplo, pô, muita treta, cara, muita treta, ele rima de um jeito de doido, mas ele também rima sério, e é de momento, ele ganha batalha, ele alcança resultados, mas também ganha hype, mas até aí, muita treta tá aí, não é um cara que tá estourado, o Schuller, o Schuller, cara, ele hypou por ser diferente, mas o estilo do Schuller, cara, é um estilo que ainda assim, ele consegue avançar de fase, o lance aqui é que o estilo do Abdala, ele é um estilo que, impede ele de avançar de fase, esse que é o problema, não se trata necessariamente de ganhar ou perder, mas se o cara quer ter resultados na batalha de rima, ele tem que ter um estilo que pelo menos garanta que ele passa de fase, tá ligado? Não adianta só ser uma coisa que vai ficar hypado, até porque demorou, o cara pode tá hypado, só que se ele não soubesse sustentar isso e usar isso a seu favor, um mês ele flopa, tá ligado? Isso vale pra Abdala como pra qualquer outro, tá ligado? Tem que tomar muito cuidado com isso. sobre o lance do... mandou o melhor na aldeia, eu não achei, eu achei igual, tipo assim, ele fez o que ele tava proposto, que é a brincadeira da voz, fazer as piadas, tanto na Ana Rosa, quanto na Estudante, quanto na Norte, quanto na aldeia, quanto em alguma outra que ele tenha ido, eu achei que foi tranquilo, tá ligado? Eu não achei que foi nada extraordinário, mas passou essa impressão também, porque era uma batalha de gastação, né? Os quatro se zoando ali, acabou que deu essa impressão maior. Sobre a voz, cara, isso é um problema, eu já falei em outros vídeos, eu trouxe aqui um copo lixo da Abdala, ele até falou que ele aprendeu técnicas vocais, não sei o que, mas aí eu vou ter que estar discordando dele, no sentido de que ele não tá aplicando. Ele pode ter aprendido, mas ele não tá aplicando as técnicas vocais. Ele saber fazer uma voz diferente, não é técnica vocal. Técnica vocal é você saber fazer a voz diferente, sem te causar muitos danos, o mínimo de dano, porque, na verdade, cantar por si só é uma coisa, né? Cantar, imitar, são coisas que causam danos na gente de qualquer jeito, tanto é que você pode ver que cantor que faz muitos shows, eles precisam constantemente, às vezes, estar passando em médico, em pessoas pra tratar a voz, tomar remédio. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer, mesmo quando o cara sabe o que você tá fazendo, porque é uma região que você tá fazendo, é igual um músculo, certo? Você pode ser um fisiculturista que for, se você fizer academia numa quantidade a mais do que você sabe que você deveria, por mais que você saiba o que você esteja fazendo, se alimentando correto, vai te dar uma fadiga muscular, você vai ficar exausto, suas músculos vão ficar travados. Um cara que joga futebol, ele sabe que ele precisa jogar 5 vezes por semana, se ele jogar 7, ele sabe o que ele precisa fazer pra jogar 7, mas ele sabe que vai causar danos no corpo dele, e por aí vai em qualquer situação. Então, a voz é a mesma coisa, é saber utilizar a voz ao limite, né? Então, assim, o Abdala, ele sabe fazer as vozes diferentes, mas ele não tá fazendo do jeito correto. Ele tá utilizando esforços que podem causar danos na corda vocal dele permanentemente. Isso é muito perigoso, mano. Essa coisa que ele faz assim, por exemplo, eu acabei de fazer uma voz fina, não é o mesmo tom que aquele fez, mas eu não fiz força nenhuma pra fazer essa voz na minha garganta. Eu utilizei a região do estômago, diafragma, ele falou ali, né, de voz de cabeça, voz de peito, voz de ombro. Isso existe, mas não é em relação à fonte de onde vem a voz, e sim de onde ela sai, né? Pessoas que tem, por exemplo, a... Ou e como você mexe o músculo de um jeito que faça uma contração diferente, também tem a ver com isso. Mas, por exemplo, eu já cheguei a fazer fono, e quando eu entrei na fono ali, tem o gravadorzinho, você faz ali a parada, e aí eu consegui ver o medidor de decibel ali, né? Quando eu falei, a primeira coisa que ela falou, a sua voz sai pela nuca. Mano, que merda é essa? Como assim minha voz sai pela nuca? E ela falou, a sua voz vai pra trás, você tem que fazer exercícios pra sua voz ir pra frente, pra todo o ar da sua boca, é igual uma parede, pensa que o rosto é uma parede. Por exemplo, se eu abrir a porta do meu quarto e der um berro, a grande parte do som vai sair pela porta do meu quarto. Agora, se eu fechar a porta do quarto e dar um berro, como é que as pessoas vão ouvir nos outros cômodos, mesmo com a porta fechada? Porque o som vai atravessar, tá ligado? Vai atravessar a parede, vai passar, tá ligado? A não ser que fosse uma coisa... Quanto maior o isolamento acústico, menos possível, né? Um estúdio, por exemplo, é assim. Ela é isolada acusticamente pro som não entrar e nem sair. Então, são essas questões. Mas pensa no corpo humano, no rosto. Não existe isso, o som sai, tá ligado? Por exemplo, ó... Com a boca fechada, o som sai pela minha nariz, sai pelo meu ouvido, sai pela minha bochecha, sai pelo meu rosto no geral. É a mesma coisa. Então, esse negócio que ele falou de voz sair de lugar, não sei de onde, isso aí é trabalhado pra como você quer direcionar a sua voz. Existe isso mesmo. Mas não é a fonte, tá ligado? A fonte é você misturar como você vai trabalhar as suas cordas vocais, como você vai movimentar a sua boca, tudo isso gera som. Você consegue ver pelos beatboxers, né? Que eles fazem uns sons diferentes, com a língua, com o dente, com a garganta. Então, toda a parte de como vai sair o som, é aqui, ó... Essa região. Como vai ser o estilo do som. Agora, como você vai fazer pra soltar esse som da maneira correta, é com o diafragma e com o estômago. É soltando o ar daqui o suficiente. É como se fosse uma corrente. Ele passa por aqui o ar, e aí ele vai vestir essa identidade de som e vai sair. Agora, se você pega a sua fonte de ar daqui, ó... Você força essa região, você não tá pegando o ar, você tá forçando a região. E tá usando pouco o ar que tem aqui. Você tem que usar a região do seu diafragma, seu estômago, o próprio pulmão ao seu favor. Tem que saber trabalhar essa bagunção em exercícios, tá ligado? Isso eu não tô falando na minha cabeça. Isso foi coisas ditas pela fono que eu passei há três anos atrás. E se eu não tivesse largado, inclusive, por conta da pandemia, minha voz hoje estaria bem melhor em relação à dicção. Mas até hoje eu faço alguns exercícios, e até posso dar um exemplo pra vocês, tá ligado? Na Red Bull, pra quem viu meu desempenho, viu que meu desempenho foi muito bom, e minha dicção estava extremamente limpa. E foi porque eu fiquei fazendo exercício de fono antes da batalha meia hora, tá ligado? Então, isso muda muito. Então, o Abdalo, ele tinha que fazer exercícios de fono constantemente, principalmente antes de rimar. Pô, ele tá indo pôr na rosa, a batalha começa oito horas, sete e vinte, aí ele tem que tá fazendo uns exercícios. Ah, e se a batalha dele for oitava? Foda-se, quanto mais exercício, melhor. Exercício de fono não vai te causar problema, tá ligado? Não sei que seja um grau muito intenso, enfim. Mas, por mais que ele saiba chegar no tom que ele quer, ali a voz que ele quer, não é esse o ponto. É em como você vai fazer pra chegar nisso sem te causar danos. Essa que é a parada. Por que eu tô falando desse jeito aqui? De repente, eu começo a falar assim, ah, eu começo a falar assim, eu sou comunista, sou serjão barranzeiro, eu consigo fazer uma voz assim, de repente eu faço uma voz mais assim, tá ligado? Eu consigo fazer a voz que eu quiser, cuzão. Por quê? Porque eu sei o que eu tô fazendo. Ele não me causou dano nenhum fazer isso aqui. Tá ligado? Eu consigo fazer a voz da Hinata falando, eu consigo fazer o, Tá ligado? Você vai fazer qualquer coisa, cuzão. Por quê? Porque eu tô trabalhando a minha voz. Quem faz isso muito? Dubladores. Quando os MCs fazem isso, eles conseguem fazer coisas estrondosas. A gente vê alguns MCs que brincam muito com isso. O Bitcoin, quando rimava, do nada ele fazia umas vozes diferentes. A gente já viu muitas pessoas fazendo isso. O Breno também faz um pouco. Então assim, é saber trabalhar a voz, e fazer a voz que você quiser, dentro do seu alcance, porque a gente tem um limite de possibilidades, de vozes que a gente consegue fazer. Você nunca vai conseguir imitar todas as pessoas do mundo. Se você consegue fazer uma determinada parcela, a outra parcela é diferente. Tá ligado? É igual, por exemplo, eu falo aqui, tem três vozes que é muito parecido pra fazer. Tá ligado? Que é a do Gru, do Meu Novado Favorito, do Stitch, e do Henrique Meireles. Henrique Meireles, fala desse jeito. O Stitch, fala desse jeito. E o Gru, fala desse jeito. Os três são próximos. Claro que não tá melhor do mundo, porque faz tempo que eu não faço imitação. Mas vocês viram a parada? Como o tom é próximo? Você precisa mudar um negocinho só. Nenhuma dessas me causou dano, e eu consegui fazer três vozes. Mas por que nesse tom? Vai ter muitas pessoas que não vão conseguir fazer esse aqui, mas vão conseguir fazer, por exemplo, o do Lula, que eu não consigo. Companheiros! Não consigo, eu não consigo chegar nesse. Tá ligado? Então a gente tem um leque ali, de possibilidades, mas não todos. Então, eu já falei bastante sobre vozes, eu tô falando muito sobre vozes aqui, porque isso é muito importante. E pra quem fala que eu tô querendo dar uma de professor, querendo ser chato, ah, fica falando sobre a voz do cara, não sei o que. Família, a voz do MC é a sua ferramenta mais importante. Talvez só não perde pro seu cérebro. Porque sem cérebro, na verdade, a gente não existe, né? A gente morre. Você sem voz não morre, mas você sem voz não rima. Então assim, mais importante do que o que ele vai fazer rimando, mais importante do que o que ele vai vestir, de como ele vai se portar, de como ele vai se importar com resultados, é a voz dele. Por isso que eu sempre vou falar muito sobre a voz do Abdala, que é o tópico principal. Até porque a skill principal dele é a voz, então é mais agravante ainda. A própria Levinsky na BDA há 5 anos, se eu não me engano, foi há 5 ou 6 anos, não conseguiu rimar, porque tava sem voz. Olha o quanto isso podia ter fodido a vida dela, mano. Às vezes, imagina se fosse a única oportunidade da vida dela, aquilo ali. Vocês entendem? Imagina a pessoa vai pro nacional sem voz. Isso não existe, cara. Então assim, é muito, uma coisa assim pra se preocupar bastante, tá ligado? O fato que eu concordo com o ZK aqui é não usar sempre, eu já falei isso, eu acho que o Abdala, ele tinha que rimar no tom de voz normal dele, que nem ele fez no Podimestre, e aí em alguns momentos, ele fazia assim, e mudava depois, fazer uma voz mais assim. Se ele fizesse isso, cara, ia ser genial, mano. Ele tá rimando assim, imagina, ele tá rimando sério, mandando o punchline, de repente ele muda, sem blande a voz. Faz um bagulho assim, tá ligado? Isso é muito foda, mano. Então o Abdala, eu acho que ele tinha que focar nisso, tá ligado? Trabalhar a voz, já falei. Voz de lugar, já falei. Não ganhou nenhuma batalha aqui em São Paulo, é o fato de que não adianta ele fazer só a mesma coisa. Eu acabei de falar, acho que se ele for mais versátil e utilizar a voz dele como uma ferramenta, e não como seu principal, ele vai mais longe. E, porque assim, o lance dele rimar a gastação faz com que ele tenha que ser melhor ainda. Porque ele tá rimando com a voz dele, ele tá rimando de um jeito cômico, gastação. Então, cara, ele tem que se esforçar o triplo, mano. Quem rima a gastação tem que se esforçar o triplo, porque você rimar a ideologia, eu sempre falo isso. Você pegar e falar, sei lá, eu sou... Deixa eu pegar um exemplo bom aqui, vai. Um exemplo da hora. Vai, o cara fala, eu sou igual o Nelson Mandela. Lutei pra caralho aí, pelo movimento, pela resistência. Demorou, vai todo mundo gritar, todo mundo vai entender, todo mundo vai achar foda. Que é uma rima ideológica. Agora o cara pega e chega e fala assim, sei lá, você é feio de longe e de... Como é que é a piada mesmo? Você é feio de perto e de longe parece que tá de perto. Piadinha boba, clássica. Pode ser que na primeira vez as pessoas dê risada, na segunda já não vão dar. Sem falar que naquele mesmo dia que você mandou a primeira vez, metade riu, metade não riu. É muito mais difícil agradar. Você fazer os outros rirem é muito pessoal, cara. Ah, mas ideologia também pode ter esquerda e direita. Mas aí é outra parada. Não tô falando sobre lá. Tô falando sobre rimas ideológicas que todos vão gritar. Tá ligado? Coisas desse tipo não tem erro. Não tem erro, tá ligado? Feitos heróicos, sabe? Xingar político, coisa assim, sempre vai dar bom. Agora, fazer os outros rirem difícil, mano. Então o Abdalha tem que se forçar mais ainda porque uma hora a voz vai enjoar. Por isso que eu tô falando. Não pode queimar tudo de uma vez, mano. Tá ligado? Ele tem que utilizar essa voz aí aos poucos, cara. Você queimar uma ferramenta dessa é uma bosta. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu, em 2019, quando eu emitei o Bolsonaro. O bagulho hypou na época, né? Porra, se tivesse TikTok, hoje eu tava com mais de 200 mil seguidor. Tá ligado? Na época era outra época. Então hypou só no YouTube. No Facebook, acho que bateu uns 5 milhão em alguns vídeos, mas o Facebook também morreu. Então, qual que é a parada? Eu fiz uma vez a voz do Bolsonaro ali em batalha. Até imitei algumas outras vezes em batalhas mais under. Mas na aldeia e o bagulho viralizou. Cara, vocês não me viram imitando o Bolsonaro depois de novo em outras ocasiões. Tá ligado? Por quê? Porque ia perder a graça. A graça da parada foi que foi uma vez. No máximo duas, três. Entende? Se eu utilizasse isso como uma carta na manga. Pô, imitei o Bolsonaro em 2019. Aí alguém traz esse assunto de novo hoje. E aí eu pego e imito de novo, com certeza ia dar uma viralizadinha. Porque ia falar, caralho, depois de cinco anos o maluco foi lá e imitou de novo. Entendeu? É o famoso fazer aquela coisa que não se torna flopada, né, mano? Evitar o flop do bagulho. É igual o Flow Detroit. Pô, no começo, mano, no começo desse ano tava todo mundo, ah, não sei o que Detroit ainda tem um pouco disso, mas agora todo mundo que chega fazendo assim essa improvisação, a plateia já não fica tão pega. No começo, quando o Brenos trouxe essa parada, qualquer pessoa que fizesse o que o Brenos fazia, que é o, tá ligado, agora eu vou arrimar, porque o bagulho é louco, agora eu vim pra improvisar. Qualquer um, irmão, qualquer um, a plateia já ficava alucinada. Depois de um tempo passou. Com o drop do beat vai ser a mesma coisa, daqui a pouco passa. E as coisas vão ir, entendeu? Então, o Abdala tem que tomar cuidado pra ele não tornar uma coisa que é atípica intípica, tá ligado? Porque o que ele faz é uma coisa assim fora da maioria. ele tem isso daí só. Só que se ele fizer sempre, vai perder a graça. Agora, se ele fizer de vez em quando, em momentos espertos, vai engrandecer muito mais a parada aí que ele faz. Sem falar que o público do TikTok, ele não consome o seu dia a dia, ele só consome os seus momentos de ser brilha, tá ligado? Até porque os caras só veem o momento que você dá, em qualquer vídeo que você tiver, eles sempre vão ver só o fatality, porque é vídeo rápido. Ele não vê os oito minutos de batalha que de repente você tomou um pau ali e perdeu todas as batalhas. Ele vai ver aqueles 30 segundinhos ali, aquele um minutinho. Então, o Abdala pode manter o que ele tá mantendo de hype, mas fazer isso de uma maneira mais saudável e mais inteligente. Então, essas são as dicas que eu dou pra Abdala. Ah, Buéb, você fala tudo isso, mas por que você não faz coisa do tipo? Cara, eu pra falar a verdade, eu sei mais do que ninguém o quanto eu tô errado em não fazer esses tipos de coisas desse tipo. Isso é mais diferente, criar conteúdo, mas é porque eu realmente não tenho tempo, tá ligado? Eu tô colando talvez em uma batalha por semana, assim a cada 10 dias, não sei. Tá complicado pra mim porque é meu último semestre na faculdade, TCC, os caras é 4, é na rosa, então tá foda. Pra quem me acompanha sabe que no ano que vem eu vou voltar com tudo e vou me dedicar muito em tudo que eu tô proposto a fazer. Mas esse ano pra mim tá ouço, então por isso que eu estou fazendo críticas construtivas, mas não estou efetuando as coisas que eu estou dizendo. Eu gostaria muito, mas tá foda pra mim. Sobre o público da aldeia, o público da aldeia abraçou mais, que é um público mais do povão. Cara, não, aquele dig em específico foi uma edição muito hypada, com muitos nomes diferentes, então colou muita gente que não cola normalmente. Consequentemente, o público era mais leigo do que o semanal. Sempre vão ter pessoas ali que não colam normalmente em batalha, qualquer batalha é assim. Só que naquele dia em específico tava muito cheio a aldeia por conta disso. Dá pra ver o reflexo na norte também, tinha MCs daquela edição da aldeia, na edição da norte na mesma semana e o bagulho tava muito cheio. Tá ligado? Muito cheio, mano. O Ana Rosa também ficou um pouco assim, então faz uma diferença. Alguns nomes que são mais atípicos, tipo Jaya, Magrão ali, alguns nomes assim bem atípicos, sabe? Magrão atípico é até curioso, né? Porque Magrão tá rimando em menos quantidade, né? Enfim. É... O que eu escrevi aqui, cara? Não se importa com a vitória. Que nem eu disse, aí vai muito do que ele quer. O que que ele quer? Ele quer hypar? Ele quer se tornar um influencer? Ele quer ir pro lado humorístico? Ele quer fazer som? Se o lance dele é, pô, quero ganhar todas as batalhas, quero ir pro Nacional, quero ganhar Red Bull, quero ir pra FMS, tá fazendo tudo errado. Se esse é o foco dele. Agora, se ele não tá nem aí pra batalha, se a batalha pra ele é uma diversão e o que vier, veio, tudo certo, mano. É muito sobre o que o MC quer. O que eu tô dizendo aqui muito é sobre a parada do onde você quer chegar. Saca? Dependendo do que você quer, você pode estar tomando o rumo errado. O Big Mike, por exemplo, é muito claro na proposta dele. Ele quer ser o melhor MC de batalha, ganhando as maiores competições. E ele já vem fazendo isso há alguns anos. Bicampeão da Aldeia de Trio, campeão da Eliminatória da FMS, ganhou batalha no Brasil inteiro, campeão nacional. Então, assim, pra ele, falta talvez a Red Bull, que ele não vai participar, eu acho. E soma dos títulos, assim, diferentes. Porque do dia a dia, ele ganhou tudo. Então, por quê? Ele focou nisso. É a meta dele. O Big Mike não é um cara extremamente hypado, apesar de eu achar que ele tinha que ser mais hypado. Então, vocês percebem a diferença? O JP, ele é um cara que tenta fazer um pouquinho de tudo. Faz música, mas faz as batalhas ali também. Tá ligado? É muito sobre essa parada. Então, o cara tem que entender o que ele quer. O Guri, por exemplo, ele é um cara que é totalmente competitivo em batalha e o foco dele, você vê que é ali muito na batalha. Tem os sons dele ali e tal, mas é um cara que foca mais na batalha. Então, é muito sobre essa parada. O Abdala tem que ver o que ele quer e, dependendo do que ele quiser, ele tem que tomar outro rumo ou se manter nesse rumo. só que com as dicas que eu dei anteriormente sobre voz, sobre estética, sobre estratégia. Tá ligado? Enfim. E o último lance do flopar. Tomar cuidado pra não flopar e não tornar uma coisa que é diferente, criativa e atípica em algo rotineiro. Tá ligado? Porque, assim, primeira vez que a pessoa vê um vídeo do Abdala, muito foda. Caralho, Abdala é muito engraçado. Segunda vez, caralho, esse moleque é muito engraçado. Terceira vez, ele é engraçado. Quarta vez, pode pá, deu uma risada. Quinta vez, ah, hoje não foi tão engraçado. Sexta vez, caralho, mano. Gostava mais antigamente. Sétima vez, ah, sei lá. Acho que perdoou a graça já. Oitava vez, não vou ver mais vídeo não. Tá ligado? Esse é o problema. Tomar cuidado. Ele vai ganhar muita view até chegar nessa oitava vez? Vai. Mas, será que isso é longo prazo? Espero que sim. Quero que o Abdala seja um cara hypado, que cresça muito, tenha muito sucesso, mas, ao mesmo tempo, eu não vou ficar aqui passando a mão na cabeça e falando que tá tudo certo. É muito perigoso e já vi muitos casos igual o do Abdala, que é o famoso, né? Eu não vou dar esse exemplo, é meio pesado, enfim. Mas é isso aqui, cresceu, caiu de novo. Tá ligado? Então, tomara que não aconteça isso. Mas já vi muita gente nessa vertente. Assim, uma questão é que se ele trabalhar bem nas redes sociais dele, isso nunca vai acontecer. Então, Abdala, se estiver vendo esse vídeo, abrace essas dicas que eu estou te dando, esses conselhos, porque é de amigo, mano. Eu quero o seu bem, eu quero que você cresça. Você é uma pessoa muito boa, mano, um moleque muito puro. Tá ligado? Então, tudo que eu estou falando aqui não é por inveja ou por desmerecimento ou por querer achar que eu sei mais coisa. São críticas construtivas. que eu espero que se você, mano, ouviu um pouquinho do que eu estou dizendo aqui vai te ajudar. Tá ligado? São críticas construtivas de uma pessoa que, cara, viu tudo possível em cenário de batalha. Viu gente tirando a própria vida, viu gente falando que ia ser o melhor do mundo depois de um mês e desistiu, viu gente falando que ia desistir depois de alguns meses e estourou imediaticamente. Eu vi de tudo que você possa imaginar. Vivi como MC, vivi como jurado, como organizador, como público, como youtuber, digamos assim. Então assim, eu tenho bastante experiência nesse sentido pra te aconselhar. Muita gente até fala pô, Boeba, às vezes você faz um trabalho meio que de professor. É um trabalho meio ingrato, né? Você ajuda muita gente de certo ponto, mas você não tem um retorno positivo. Eu não me vejo como professor porque professor pra mim é uma profissão assim que, cara, o cara tem que se entregar de um outro jeito. Não me vejo nessa posição. Mas ao mesmo tempo eu entendo a comparação que algumas pessoas falam pra mim. Ah, professor, mestre, não sei o que. Tem gente que me chama assim, né? Eu entendo. Porque de fato, eu falo bastante sobre coisas do qual eu acho que as pessoas têm que melhorar e muitas vezes eu não aplico isso pra mim e não estou preocupado em aplicar isso pra mim. Eu prefiro ver muitas vezes o sucesso dos outros. Mas é porque, cara, eu tento ajudar o máximo que eu puder, tá ligado? O dia que eu não tiver mais afim de ajudar ninguém, que eu não quiser mais fazer crítica construtiva, eu paro de postar vídeo nesse canal, você pode ter certeza. Isso aqui virou uma fonte de renda pra mim? Virou. Mas eu sei fazer muita coisa, vou ter meu diploma em seis meses que eu posso conseguir um milhão de coisas. Eu estou desenvolvendo diversos trampos aí, entendeu? Então eu quero que vocês entendam que tudo que eu estou fazendo aqui, de fato, mano, 90% do motivo de eu estar gravando aqui é pra ajudar, mano. Não é pra ficar rico ou pra viver disso ou porque eu, sabe, estou aqui por obrigação. Não, mano, é pra ajudar, tá ligado? O dia que eu achar que eu não tenho mais condição de ajudar, eu paro de fazer vídeo, tá ligado? Mas é isso, Abdalo. Abraço pra vocês, espero que você siga alguns conselhos aí, mas também se discordar de alguma coisa e achar que tá certo, tá tudo bem, são apenas pontos de vista e espero que você abrace alguns desses pontos de vista. Vídeo legal aí do Casa das Primas, meninos e cá. Interessante, mano. E é isso, família, não tem muito mais que falar não, desculpa às vezes se eu passo uma vibe meio chata, meio de querer achar que sabe tudo, mas de fato eu quero ajudar, mano. Se eu não quisesse, eu já estava em outras brisas. Mas é isso, família, não tem muito mais que falar não, tamo junto, satisfação e é nóis.